Pessoal, estou novamente aqui nas explorações. Eu já demarquei aquele lugar onde eu encontrei, que foi o primeiro lugar que eu construí um abrigo, né? Só que eu não acabei esquecendo de gravar, porque eu não apertei o play lá. E aí perdi essa parte. Às vezes acontece isso. Então agora eu estou indo nessa outra vila aqui, ó. Para trocar o mapa, né? Colocar esse mapa mais espantido. Tem que ter ele agora, porque quando eu renderizei o mapa, quando eu aumentei o nível do mapa, não tem osso aqui, de 3 para 4, no mapa 4 acabou não aparecendo, né? Essas vilas que eu tinha marcado quando o mapa era nível 3. Logicamente, eu não sabia disso, né? Senão, eu não teria feito dessa forma, né? Mas, beleza. Agora eu estou trocando. Só preciso achar onde que eu deixei, né? Eu preciso ver se eu tenho batata aqui, né? E se tem batata aí, meus filhos? Eu troco com vocês. Foi aqui, ó. Que tal o meu mapa? Não. Né, né, né. E aí, filho? Beleza? Vocês não querem morar lá na outra ilha, não? Na outra... Na outra vila? Hã? Caramba, onde é que tá? Onde é que vocês deixaram o meu mapa? Tá dizendo que tá pra cá, ó. Eita. Caramba, onde foi que ficou? Ali, ó. Achei. Tá marcado. Só que eu quero ver se eu... Expando esses dois mapas aqui, agora. Quero ver se eu acho... Onde fica o... O cartógrafo. O homem dos mapas. O cartógrafo. Ixi. Ó, gatinho. Cara, que tal. Travaram o seu iaxe, hein? Ó, aqui é um atalho, hein? Gostei desse atalho. E aí, rapaziada. Pra onde que é o cartógrafo? Vocês não têm batata aqui também não, né? Vou ter que achar a batata e trazer pra vocês aqui. Até mais uma... Ah, aqui que eu acho que é o cartógrafo. Achei. Presta pra mim aqui um pouquinho. Que horas são? Dá tempo de eu descer? Ai, caramba. Ai, caramba. Eu fui... Eu não acredito que eu fiz isso. Ai, meu Deus do céu. Eu não salvei a outra vilha. Eu não devia ter aumentado os dois mapas, né? E agora? Eu sei mais ou menos onde ela é, né? Será que eu vou? Ah, eu vou. Dá nada, não. Vamos achar ela lá pra baixo. Vai anoitecer daqui a pouco, mas... Vamos que vamos. Ficar perdendo tempo aqui, não. Não era muito longe. Vamos que vamos. Será que tem aldeia por meio dessas... Dessas árvores aqui, ó? Não achei. A outra vez, né? Vocês viram o que eu fiz, né? Eu tinha dois mapas nível 3. Um deles eu tinha que ter guardado. Olha lá. O que eu tenho lá na frente. Não sei se é aquela vila. Eu acho que sim. Deve ser a própria. Eu acabei aumentando o nível Do mapa, né? E coloquei os dois pra nível 4. Vou procurar se é aqui que... Que eu deixei aquele outro mapa. Aqui, ó. É essa mesmo. Esse era o último que eu tinha... Nível 3. Que eu já tinha marcado, né? Agora... Eu vou passar a noite aqui... Ocupado. Ali não é. Aqui também não é. Vamos achar uma casinha pra mim aqui. Ocupado. E aí se eu vou além. Tudo ocupado. Cadê a minha... Meu quarto aqui. Nem quero. Não tem batata nesse mundo aqui. Eu acho que tá ocupado, né? Porque eles estavam... Perturbando aqui. Aqui eu acho que não tem cama, né? Assim. O mestre das poções. E aí, meu filho. Tem alguém aí? Ah, tem uma cama livre aqui. Acho que não vão deixar eu dormir, ó. Porque tem monstros. Há monstros por perto. Essa aranha aqui. Vamos tentar de novo? Será que você não vai me deixar dormir? Eu quero dormir. Tô com sono. Tô cansado. Viajei o dia inteiro, minha filha. É, agora sim. Era uma aranha que tava interferindo no meu sono. E aí, você, quem que serve? Armo e moreiro. Hum, legal. Pegaram o senhor ontem à noite, hein, meu filho? Já era, né? Bom. Onde vou? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse mapa que eu não fui ainda. Não tem mais nenhuma, ó lá. Foram pegas todas. Eu já posso transformar esse mapa em nível 4 também. Mas vamos caminhar um pouco pra cá. Vamos procurar se tem alguma coisa aqui pra baixo. Vamos procurar se tem alguma coisa aqui pra baixo. Tchau, tchau, vila. O que que é aquilo lá? Ah, uma árvore. Isso aqui era uma casa. Vamos ver o que eu acho aqui pra baixo do mapa. Essa estrutura aqui. Que eu pensei que era uma... Vamos cortar uma árvore dessa. Nunca, nunca peguei uma árvore dessa aí. Como é fácil. Deixa eu ver o que que é isso que eu acabei de pegar aqui. Caramba, não deu nada. Alguém sabe por quê? Se alguém souber, me fala. Que estranho. Apareceu um monte de cogumelo. Mas tem alguma coisa a ver com cogumelo isso, hein? Muito estranho, hein? Olha uma ravina aqui. Oh, rapaz. Olha quanta coisa tem lá. Caramba. Tem bastante ferro ali. Ah, não vou descer lá, não. Vamos passear pra cá. Vamos conhecer. Aproveitar o dia. E esse aqui, será que é de cogumelo da outra cor? Árvore e cogumelo? Só é. Muito estranho. Nunca vi árvore que dá cogumelo. Eu sou ignorante mesmo. Deve ter, né? Pelo menos no Minecraft. Oi, um clipper. Ai. Condenado. É, não vem, não. Tá cheio de buraco, né? Essa aqui é uma selva, pelo jeito, hein? Veja que no mapa parece mais escuro. Como que eu acho alguma coisa nesse emaranhado aqui? Só se for na sorte mesmo. Topar com uma vila. Tô vindo pra esse lado aqui. ver o que que tem pra cá do mapa. Olha que selva. Rapaz, que lugar. É emaranhado. Você não vê nada. Só vê folhas e troncos. Cercado. Completamente fechado. Aqui, se você não tem mapa, você não sabe como é que você sai. Um labirinto terrível. Por isso que eu tenho que andar com mapa, né? Vamos pra cá? Nossa senhora, caí aqui. Cara, o que que é isso? Tá bom. Se vocês viram, tava branco o negócio. Falei, mas é gelo aqui? Como eu disse, eu não gosto muito de andar aqui por esses rios. Porque você fica difícil você encontrar alguma coisa. Você só... Eles são bons pra servir como estrada, né? Pra você ir de um lugar pro outro. Cadê meu barco? Cadê você, barquinho? Destruiu? Olha ele aqui. Tava achando o bichinho. É bom ter um barquinho, né? Cara, eu preciso voltar. Olha que coisa louca. Vamos chegar até o fim aqui e vamos voltar porque... Senão não vai dar certo. Vai escurecer. Eu vou estar longe de tudo. Olha lá o que eu achei. Um portal. E lá tem alguma construção. Deve ter alguma vila por perto aqui. Normalmente tem, né? Não tinha grande coisa, mas tem um bloco de ouro. Vamos arriscar? Estou até saindo do mapa aqui, mas eu vou arriscar. Ver se eu... Encontro uma vila aqui por perto. Não, 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 não. O que é isso aqui? Ah, não é. Pensei que era uma vila. Pessoal, já estou saindo aqui do meu... Do meu mapa. Então é melhor eu voltar para não ficar perdido aqui. Vai escurecer já já. Agora é correr para chegar em algum lugar. Vou pegar já a minha espada. Outra hora eu volto para cá. Sobe. E vamos enfrentar os monstros, né? Fazer o quê? Vamos encher o bucho. Quem sabe eu encontro uma outra aldeia no caminho aqui, né? Vou tentar ir para a aldeia mais próxima aqui. Vamos lá. Ainda bem que eu tô de armadura, né? De noite fica ruim pra ver onde você tá indo, ó. Se já de dia é complicado aqui, ó, aí, bom pra você cair num, entrar nos becos sem saída, caramba, cair nos buracos desse. Pelo menos deixa eu olhar no mapa se eu tô indo pro lugar certo, né? Eu só não quero perder todas as coisas aqui. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vamos subindo. Aqui é um pântano, parece. Que escuridão, vocês não tão enxergando nada aí, né? É, tá ruim a gravação pra vocês, né? Espero ter pego. Peguei. Eu tô indo meio pelo rumo. Tem uma área iluminada ali, não sei o que é. Aqui que essa área iluminada deve ser lava, né? É lava. Vamos caminhando, vamos chegar na outra, na outra vinha. Fica ruim de enxergar, não sei a gravação como é que vai ficar pra vocês aí. Olha, tem um esqueleto correndo atrás de mim. Isso não é novidade, né? Os esqueletos... Olha lá, tá tirando. Só escuta. Caramba! Caramba, onde que eu tô? Vixe! Aqui não dá pra eu sair, não. Ai! Opa! Assustei. Caramba! Aqui eu tô cercado. Preciso achar um jeito de sair daqui. Aqui eu tô cercado, preciso achar um jeito de sair daqui. A impressão é que eu caí num... Numa ravina. Vamos ver por aqui, ó. Olha outra. Outro esqueleto me atacando. Larga deu, meu filho. Tô chegando quase lá na... Na vila. Mas peguei uma região montanhosa aqui que eu não tô enxergando em nada. Ai! Quase que eu vou na frutinha ali. Caramba! Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Siga em frente. Por aqui vai? Acho que vai. Tô quase chegando na vila lá. Mais um pouquinho lá, já dá pra ver lá. Olha o seu creeper. Cai fora. Cai fora. Cheguei. Sobrevivi a uma noite na floresta. É, só foi mesmo, né? Por quê? Estou revelando, mano? É! immenha aqui, ó. Ai, só tenho a dois. Vou dormir aqui. Não vou dormir nada. Tem aí. bom pessoal, já ficou meio extenso isso daqui, vou terminar esse vídeo foi um passeio na floresta de noite, cheio de lobo mau, mas valeu pessoal, vou dar continuidade no próximo vídeo, deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho aí, todo dia tem um vídeo novo, beleza pessoal, pela força, até a próxima